Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luiz e já estou aqui trazendo mais um vídeo de criminal case da nossa série Vida de Policial A gente está falando um pouco baixo aí porque está de noite e eu estou gravando na noite, então tem que falar um pouco baixo, beleza? Espero que vocês gostem, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, no último vídeo a gente falou com o carinha lá, esqueci o nome dele, deu um branco aqui agora Mas foi esse aqui, a gente falou com ele, o David Simmons, e ele disse sobre uma caneta da sorte, só que a gente não botou muita fé nesse tal caneta da sorte A gente vai analisar aqui o que é essa tal caneta da sorte e a gente também tem que falar com o carinho do Mercadinho Com o Joey Mas primeiro vamos lá, investigar o pacho no ferro velho, para ver o que é essa caneta da sorte que o David está escondendo da gente Então vamos lá, a gente vai com a Grace, beleza? Se você não é inscrito, eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o like Comenta aí também, se você está achando da série, se está gostando Espero que vocês tenham gostado Então, a gente vai ver aqui ó, vamos pegar cenoura, chapéu, canho, machado, relógio de bolso, relógio de bolso, mano Deixa eu ver aqui, ah aqui Sol, pomerangue Abacaxi, 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 abacaxi Aqui ó Pena Nossa de Jerubu Pena de galinha, contou você ali Eu roubei sua figurinha Onde é que está? Ah, pena aqui Crucifixo Crucifixo aqui Documentos manchados Aqui Então a gente achou aí os documentos manchados Que Dizendo Dave Era Caneta da Sorte Só que a gente já sabe que isso não é uma caneta da sorte Nada de caneta Mas aqueles documentos que você encontra no jardim Parecem interessantes Ei, tem o nome do Marconi aqui E o que parece ser o número de um arquivo também Mas não dá pra ler com essas manchas de lama Você acha que consegue descifrar esses números listos? Claro, porque eu sou muito foda Então vamos lá Então a gente vai ter que descifrar esse número E falar com o Joey Mas antes, bora lá falar com o Joey Que a gente ficou de falar com ele na volta E não falamos Então bora lá falar com o Joey Então Joey Por que eu queria ver o delegado Luiz? Peguei um desses vagabundos com tatuagem de serpente Vagindo minha loja e mexendo nas minhas prateleiras Ele fugiu quando me viu Mas sem certeza que ele escondeu alguma coisa Tatuagem de serpente? Isso não é nada bom Sem dúvida um membro dos vibras Se você ainda não deu de cara com essa gangue Luiz Não vai tardar conhecê-la Eles não passam de um pequeno bando de traficantes Mas ultimamente estão mais organizados De qualquer forma, senhor Stern Delegado Luiz e eu vamos verificar o local E procurar o que possa ter sido escondido Beleza, então vamos lá Ele disse que entrou um cara com tatuagem de cobra Na mercadinho dele Deixa eu ver aqui Eu acho que a gente pode analisar lá o negócio primeiro Bora lá Examinar os documentos manchados Vamos ver como é que a gente vai solucionar aqui Z-A-D Z-A-D Não, pera Z-A-B Z-A-B H-T-O H-T-O Esse aqui é mais difícil Ele, não, pera F-Y Deu positivo Exato Parabéns por decifrar o código Claro, eu sou muito foda Parabéns por decifrar o número escrito naqueles documentos, delegado Não foi nada fácil, mas você conseguiu Vamos torcer para o Alex e descobrir Para onde o número do arquivo aponta Com sorte, ele também não dirá Porque o nome do Marconi aparece nesses documentos Hum, certo, certo Bora lá Agora a gente tem que dar para o carinha que analisa Duas horas para analisar Vai ficar para o próximo vídeo Vai ficar para o próximo vídeo esse aqui E a gente agora vai lá no mercadinho Para ver o que a gente vai encontrar O que esconderam nas prateleiras do mercadinho Do senhor externo Estou indo aqui com o meu amigo Alex Que deixou as coisas lá examinando E veio comigo porque ele é um belo do amigo Bora ver o que a gente vai achar Maçã Cadê a maçã? Aqui Caixa de biscoitos Aqui Beleza Achamos uma caixa de biscoitos Caixa de cookies Raquete Vaca Caneta Balão de ar quente Símbolo feminino Nuvens Nuvens Onde tem nuvens, meu Deus do céu? Nuvem, nuvem Nuvem, 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 nuvem Maçã Eu tinha pegado Só que essa bosta Não estou vendo nuvem não Vou pedir ajuda Aqui Olha só Beleza Quase conseguimos Estrela e não conseguimos Uma caixa de biscoitos Luiz Agora não é a hora de tomar um lanche Mas de fato Ela parece ser Tecido aberto e remexido Você tem razão Melhor verificar se tem algo suspeito dentro Beleza Vamos ver se tem algo suspeito Dentro dessa caixa de biscoitos Caixa de cookies E a brisade em estrela, cara Bora aqui rapidão Ganhar em estrela Pra gente ver o que tem nesses cookies Bora lá, bora lá Tendo aqui agora com o nosso amigo Nathan Que faz aí as Autópsia Dos corpos Aranha Abacaxi, abacaxi, abacaxi Abaixa aqui, abaixa aqui Pinho de boliche Pinho de boliche Pincel Parceiro, cadê o pincel? Aqui o pincel Balão de ar quente Um rato aqui Num local muito bom, né? Um rato ali Raquete aqui Certo, a gente terminou A gente vai conseguir a estrela A gente vai poder analisar a caixa de biscoitos Bora lá logo Sem enrolação Porque aqui Tem que se analisar rápido no caso, cara Vamos lá Na caixa de biscoitos Vamos examinar a caixa de biscoitos Hum, aqui tem muitos cookies deliciosos De chocolate Quer dizer, muitos cookies, né? Opa Um saco com um pó branco, cara Você tinha razão, Luiz E Joey também Alguém gosta de biscoitos com bastante açúcar Esse pó branco parece cocaína É melhor levar esse pó para o laboratório E pedir para a Grace analisá-lo Precisamos saber de onde ele vem Correto, positivo E mais certo do que nunca Vamos levar ela para a Grace Para analisar essa bagaça aqui Que eu já estou sem paciência também Dois minutos para analisar Também vai ficar para o próximo vídeo Aí vai ficar para o próximo vídeo A análise dos documentos E a análise disso aqui que é cocaína Com certeza é cocaína Beleza? Então Eu gostaria de dizer a vocês Que Essas coisas aqui vai ficar para o próximo vídeo Esse pacote aqui de cocaína Que Está sendo suspeito de cocaína E esses documentos A gente vai Analisar no próximo vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou de deixar o like no vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Falou E fui